Tem tudo a ver com o que a gente vai falar, né? Sujeira, acumula água, gera o quê? Propicia casos de dengue. E, na verdade, Franca tem aí um balanço nada agradável. Não só Franca, viu, gente? Porque nós tivemos aumento de dengue em todo o Brasil, nós tivemos aí casos aumentando de dengue e também registros de morte. E Franca tem os números mais recentes, né, Kinder? Exatamente, Samuel Sintra. Mesmo com um trabalho preventivo ininterrupto da prefeitura da cidade, 7.041 pessoas contraíram dengue durante esse ano de 2022. Desse número, 15 óbitos foram registrados. Os dados são da Secretaria de Saúde de Franca. Recentemente, a grande quantidade de chuva está preocupando a vigilância sanitária, que reforça o pedido à população para o cuidado redobrado. Para controlar os casos de dengue, a prefeitura realiza periodicamente a avaliação de densidade larvária, ADL, realizada pela última vez em outubro, o que resultou no foco dos agentes de controle de vetores no dia 23 de novembro, na área oeste da cidade. Essa área foi considerada como foco de ações especiais para o controle da dengue. Com o projeto Arrastão da Dengue, os agentes também continuam trabalhando na orientação junto à população e no controle de criadores em toda a cidade. Pois é, e é claro que a gente ainda falando sobre esse assunto, uma situação que vai puxando outra, lixo, entulho, mato, água parada, nós temos aqui uma boa notícia também. Todo mundo sabe como é fácil fazer para combater a dengue. É só não deixar a água parada, você faz a limpeza na sua casa. É claro que prefeituras, governo do estado, os entes públicos têm também fazer a sua obrigação. Dar exemplo, na verdade, para que a população também siga esse exemplo.